Que tal viajar por alguns meses por diversos países do mundo, entrar em contato com diferentes culturas, diferentes línguas, aprender novas habilidades com pessoas locais e ainda não pagar nadinha pela alimentação nem pela hospedagem? Oh my god! Já imaginou uma viagem assim? Parece mentira, né? Pois é, mas não é. Então, fica com a gente até o final que nós vamos te ensinar como viajar o mundo sem pagar por hospedagem e nem por comida. Fala aí, corajosos! Tudo bem com vocês? Se você é uma pessoa que ama viajar e tem o sonho de viajar por um tempo, fazer um mochilão, tirar o ano sabático, seja lá qual for o estilo da sua viagem, esse vídeo é pra você. Hoje vamos trazer uma forma muito diferente de troca, que vai te ajudar a economizar com hospedagem e alimentação nas suas viagens. E eu estou falando do Work Exchange, que também é conhecido como intercâmbio de trabalho, voluntariado, volunturismo, o que não faltam são vários nomes. No fim, significa a mesma coisa. A partir desse momento, aqui nesse vídeo, nós vamos usar o termo Work Exchange, ok? Antes de mais nada, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Bentinho. E eu sou a Captu. Nós viajamos o mundo como nômades digitais desde 2020 e estamos aqui para ajudar cada vez mais pessoas a poderem viajar com mais liberdade e menor custo. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum de nossos conteúdos. Além de nos ajudar a crescer e espalhar esse conteúdo pra outros viajantes também. Esse vídeo vai ser dividido em algumas etapas. Primeiro, vamos falar sobre o que é o Work Exchange. Em seguida, vamos explicar como o Work Exchange funciona na prática, de acordo com a nossa experiência viajando mais de um ano e meio dessa forma. Depois, vamos falar das diferentes... Depois, vamos falar das diferentes plataformas que você pode utilizar pra poder encontrar os anfitriões. E pra aqueles que ficarem até o final com a gente, vão ganhar um presente especial. Vamos dar dicas sobre como você encontrar os melhores anfitriões pra se aplicar. Bora lá pro que interessa, então? O que é o Work Exchange? O Work Exchange é um sistema de troca, no qual uma pessoa que é dona de algum espaço, seja uma pousada, uma comunidade, uma ONG ou um hostel, recebe um viajante como um voluntário para auxiliar em algumas tarefas. Ou seja, de um lado você tem um anfitrião de um local e de outro tem uma pessoa que está viajando. O anfitrião precisa de ajuda em algumas atividades e o viajante precisa de um local pra dormir. É aí que acontece a troca. Vale lembrar que isso é uma troca. O anfitrião, ele dá alguma coisa e em troca, ele recebe algo e vice-versa. Essa troca, ela pode ser remunerada ou não. Isso vai depender da plataforma que você está usando. Mas fique aí que daqui a pouco a gente vai falar sobre as plataformas. Basicamente, o Work Exchange, ele é um sistema de ganha-ganha. Uma vez que tanto o dono do espaço como o viajante ganham nessa troca. Mas o que cada parte ganha, afinal? Isso já nos obriga a explicar a próxima etapa desse vídeo. Como funciona o Work Exchange? Assim como o House City, outro sistema de troca que falamos nesse vídeo aqui, o Work Exchange também funciona como uma espécie de rede social. Você se cadastra e monta seu perfil. Coloca suas informações pessoais, suas fotos, sua localização e etc. E quando você já está cadastrado e com o perfil montado, você já pode começar a procurar as oportunidades. Basta selecionar o país, a cidade ou região que você deseja encontrar de anfitriões. E aí vai começar a aparecer as opções disponíveis. Para explicar como que funciona o Work Exchange, vamos trazer aqui um exemplo bastante prático. Eu quero que você imagine uma pousada na praia. Essa pousada tem uma série de atividades para poder funcionar. Agendamento de hóspedes, limpeza, servir o café da manhã, arrumação de quartos, enfim, as atividades rotineiras do local. E para executar essas atividades, é necessário contratar funcionários. Por isso, o dono dessa pousada vai precisar investir uma grana. Por outro lado, imagine que você está de férias e quer passar uma semana na praia. Aí pensa comigo, para ir para a praia, você precisa de, no mínimo, um lugar para ficar e comida para comer, certo? E uma pousada seria um lugar ideal para isso. E, para alugar um espaço na pousada por uma semana, você vai precisar investir uma grana também. Agora pense, imagina se ao invés de contratar uma pessoa, o dono da pousada tivesse alguém que pudesse fazer o serviço sem cobrar. E, ao mesmo tempo, você pudesse ficar numa pousada uma semana inteira, sem pagar nada por hospedagem e por alimentação. Pronto! Isso é o WorkExchange. Você trabalha algumas horas do seu dia em troca de alimentação e comida. Vale lembrar que o sistema do WorkExchange não serve apenas para você economizar dinheiro na sua viagem. Através dele, você pode também fazer novas amizades, entrar em contato com outras culturas, aprender novos idiomas, novas habilidades, ter uma experiência diferente da sua vida cotidiana. Normalmente, essas horas de trabalho, elas variam entre 3 e 6 horas por dia. Isso pode variar muito de um anfitrião para o outro. Então, por um lado, esse anfitrião vai economizar dinheiro por não precisar contratar um funcionário. E, por outro, o viajante, no caso você, vai economizar dinheiro sem precisar pagar pela hospedagem e pela comida. Ou seja, ambas as partes ganham nessa troca. E isso se aplica não somente a pousadas, mas ONGs, projetos sociais, hostels, comunidades, enfim, todo tipo de local que você pode imaginar. A quantidade de horas de trabalho por dia, número de dias de folga por semana, tipo de acomodação e os outros benefícios oferecidos, variam muito de um anfitrião para outro. Tá, entendi. Entendi, tá, então vou voltar. Isso vai depender da plataforma e do que está sendo negociado. Se você está curtindo esse vídeo, já deixa um like aqui pra gente, pra gente saber que você está gostando. E pro YouTube entender que esse tipo de vídeo é relevante pra você. Assim, ele ajuda a entregar esse conteúdo para mais e mais pessoas. E se você está gostando do sistema de troca como forma de viajar, assiste lá o vídeo sobre house-sitting, que lá você vai aprender como viajar o mundo sem pagar por hospedagem. Sobre house-sitting... Por que agora desse lado? Não sei, porque a gente colocou, eu coloco um quadradinho. Ai, foda-se, já foi mesmo. Vamos deixar o link aqui nos comentários. Beleza? Então vamos continuar. O nosso próximo tópico são as plataformas. Existem diversas plataformas de work exchange hoje em dia. Selecionamos aquelas que consideramos mais relevantes para mostrar pra vocês. São elas. Wordpackers, Workaway, Woof, Helpers. A primeira das plataformas é a Wordpackers, que é a que a gente usa desde 2020. É uma plataforma brasileira e está presente em cerca de 140 países. Funciona da seguinte forma. Você trabalha algumas horas no dia, ajudando na organização, empresa, recepção, jardinagem, fotografia, ensinando idioma, enfim, tudo vai depender do que o anfitrião precisa. Isso ele coloca detalhadamente na plataforma. Em troca, você recebe hospedagem, em muitos casos recebe também alimentação, além de outros benefícios, como lavanderia para poder lavar suas roupas, carona, pois às vezes o local que você está indo não é de fácil acesso, como é o caso de fazendas, bikes, bicicletas, para que você possa dar um rolê e poder se locomover com mais liberdade. Esses benefícios podem ser diversos, chegando até cursos de idiomas. A maior parte das oportunidades da WorldPackers se concentra no Brasil. Então, se você gostou do sistema do WorkExchange e tem vontade de conhecer o Brasil, conhecer o nosso país mais a fundo, essa pode ser uma ótima oportunidade. Para ter acesso aos anfitriões, você precisa pagar uma anuidade. O valor da anuidade é de 49 dólares, individual. Eles também oferecem o plano para casais e também o plano Academy, que é focado em cursos. Como é a plataforma que nós usamos, nós ajudamos pessoas a economizarem com o plano. Por isso, temos um cupom de desconto de 10 dólares. Caso você tenha interesse, o link vai estar na descrição. A segunda é o WorkAway. É uma das plataformas mais antigas e mais conhecidas nesse universo de WorkExchange. Está presente em cerca de 140 países e funciona de uma forma bem parecida com a do WorldPackers. Você trabalha algumas horas do dia em alguma atividade que o local precise e as atividades são bem parecidas com a que acabamos de mencionar. Diferente da WorldPackers, no WorkAway dá para fazer uma grana com os trabalhos. Sim! Sim! Algumas oportunidades oferecem remuneração. Isso vai depender do tipo de oferta que o anfitrião está oferecendo. Nem todos deles oferecem remuneração. Então fica ligado na hora de se aplicar. Você pode estar pensando, é lógico que eu vou escolher essa segunda, já que posso ser remunerado e na outra não. Claro que ganhar uma grana enquanto você está viajando é ótimo. Mas nem todos que fazem esse estilo de viagem estão procurando dinheiro. Conhecemos pessoas que estão viajando para experienciar coisas novas e não estão preocupados em fazer grana. Muitas delas já possuem o dinheiro guardado ou o dinheiro entrando, como o aluguel, por exemplo. Existem muitas outras formas de fazer dinheiro viajando e você não precisa ser TI como muita gente pensa. Caso você queira que a gente fale sobre formas de ganhar dinheiro na internet, para poder viajar quanto quiser, deixe aqui nos comentários para a gente saber, beleza? A Workaway funciona muito bem no Brasil, mas está muito mais presente aqui na Europa. O valor da anuidade é de 42 dólares. A nossa próxima plataforma é o UF. A sigla vem do termo Worldwide Opportunities on Organic Farms, que significa Oportunidades Globais em Fazendas Orgânicas. Como o nome já diz, o UF é mais focado em fazendas. Por isso, é uma excelente oportunidade para quem busca estar em um ambiente rural, em contato com a rotina de uma fazenda, envolvendo cuidado com diversos animais, como cavalos, vacas, ovelhas, cabras... UUUUUUUUUU e até abelhas. Além disso, trabalhar em projetos agroflorestais, aprender sobre alimentação saudável, é uma boa opção para conhecer e experienciar a cultura rural local. Um fato que diferencia essa plataforma das outras é que, enquanto que na Workpackers, na Workaway e em todas as outras, ao adquirir o plano, você pode se aplicar para todos os países aonde a plataforma está presente. Já no UF, cada país tem o seu plano. Ué, mas como assim? Calma, a gente vai explicar. Se você vai viajar para a Austrália, por exemplo, e quer fazer o Work Exchange por meio do UF, você precisa pagar o plano do UF Austrália e esse plano vai valer apenas para os locais dentro do território australiano. Ah, entendi. Então, se eu pagar o UF em Portugal e quiser usar esse mesmo plano para eu encontrar oportunidades na Espanha, por exemplo, eu consigo? Não! Uma vez que você pagou o plano de um país, você só pode se aplicar lá. Mas não desanime, pois o UF está presente em cerca de 130 países. Por isso, o que não vai faltar são oportunidades. O plano anual é de 25 dólares e quem tiver interesse em adquirir um plano casal, eles oferecem essa opção também. E a última plataforma que viemos trazer aqui hoje é a Helpex. Assim como a UF, ela é bem conhecida e bem antiga. Assim como na Worldpackers e na Workaway, na Helpex você encontra todo tipo de intercâmbio cultural. Em fazendas, casas de famílias, pousadas, albergues para mochileiros... Ai, você tem que ir no backstage, né, que amor? E até veleiros que convidam ajudantes voluntários para ficar com eles a curto prazo em troca de alimentação e hospedagem. Na Helpex, você pode se cadastrar gratuitamente. Mas, para ter acesso aos detalhes dos anfitriões e dos seus lugares, você vai precisar assinar um plano que eles chamam de Premier. Diferente de todas as outras plataformas que falamos aqui, a Helpex é a única que oferece 2 anos de plano. Isso mesmo. Você paga um valor de 20 euros e tem acesso às oportunidades de WorkExchange por 2 anos. Percebeu? Cada plataforma tem o seu diferencial. Por isso, a gente recomenda que você escolha aquela que mais se encaixe dentro das suas preferências. A gente escolheu a Worldpackers porque ela oferecia mais oportunidades no Brasil. E quando começamos a viajar, a intenção era viajar o Brasil por um tempo. Por isso, a escolha da plataforma está intimamente ligada ao seu objetivo de viajante. E agora, para você que ficou até aqui com a gente, vamos liberar um bônus. A gente está viajando há um ano e meio pelo mundo fazendo WorkExchange. E por isso, já passamos por muita coisa. Já acertamos, já erramos e com certeza aprendemos muito acumulando experiências ao longo desse período. Por isso, decidimos trazer aqui umas dicas valiosas para você que quer encontrar bons anfitriões. A primeira dica é liste as suas preferências. Identifique o que você quer e também o que você não quer. Se quer ter um quarto privado só para você ou não, se quer ter todas as refeições inclusas, se quer ir para uma cidade grande e badalada ou se prefere ir para uma fazenda e curtir o silêncio da natureza, pense e reflita com carinho essa etapa. É muito importante você identificar e listar as suas preferências para que fique mais fácil encontrar boas oportunidades mais para frente. A segunda dica é use os filtros que as plataformas fornecem. Isso vai te ajudar a encontrar oportunidades que estão alinhadas com aquilo que você está buscando. Por exemplo, se você é uma pessoa que busca se conectar com outros viajantes e super topa compartilhar um quarto em um hostel, quando você estiver fazendo a sua busca, você seleciona os filtros quarto compartilhado e hostel e aí vão aparecer as oportunidades que se enquadram dentro dessas preferências suas. Por isso, é importante identificar e listar suas preferências antes. Ok? Pronto! Identifiquei minhas preferências, filtrei e achei o lugar. E agora? A terceira dica é consultar as avaliações que esse local tem. Essas plataformas de Work Exchange têm um sistema de avaliações. Por isso, use e abuse delas. Pesquise, explore, analise todas as avaliações. Tente encontrar o que o lugar tem de pior e o que ele tem de melhor. Se no fim você perceber que vale a pena, então aí sim é hora de se aplicar e colocar em prática a nossa última dica. Convide esse anfitrião para uma conversa em vídeo. Dessa forma, você tem a chance de ver e ouvir a pessoa. A gente percebe as pessoas só pela maneira como elas se comunicam. Por isso, a chamada de vídeo vai te dar a chance de conhecer a pessoa antes de você chegar lá. É uma excelente forma de criar confiança entre vocês. Além de quebrar o gelo. Pois sua chegada vai ser muito mais leve. Então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo e que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Não deixe nos acompanhar no Facebook, no Instagram e também no LinkedIn para ter acesso a mais conteúdo sobre viagem e nomadismo digital. Combinado? Obrigada por compartilhar esse tempo conosco e até o próximo vídeo. Você vai segurar o pote assim. Você vai fazer assim. Junta tudo e vai começar a amassar. Isso aqui, ó. hoje nós viemos mostrar o nosso trabalho da semana que é o quê? Olha essa casinha aqui que a gente colocou tijolo pro tijolo, pessoal. Vocês não fazem nada. É cinco horas de trabalho. Tá boa essa vida? Tá boa essa vida?